Revisão do FGTS, ADI 5090. Vamos lá para mais uma rodada de 5 perguntas rápidas e objetivas sobre dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas sobre a revisão do FGTS. E aí, essas aqui a gente já vai direto para o que te interessa, mas eu já te peço o seguinte, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. É, muitas pessoas ainda não sabem desse direito e vão perder muito dinheiro se não entraram com essa ação antes do julgamento da ADI 5090. São 40 milhões de trabalhadores que têm direito a entrar com a revisão e a receber dinheiro dessa revisão do FGTS, beleza? Vamos lá. O processo é contra quem? Simples, o processo é contra a Caixa Econômica Federal. Ponto final. Giovanni, mas é a União, que não sei o quê, Banco Central, que... Caixa Econômica Federal. Mas por que você está batendo assim? Porque a jurisprudência já está assim. Os tribunais aceitam, o STF aceita e ponto final. O processo é contra quem? Caixa Econômica Federal. Seu dinheiro está na Caixa Econômica Federal. Quem faz a correção monetária é a Caixa Econômica Federal. Ponto final. Não é nem a União, nem Banco Central. Legal? Beleza? Coloca aí para mim. Legal? Vocês entenderam isso daí? Coloca aí para mim e a gente já está terminando. Quanto está a TR hoje? A TR hoje, gente, está 0,19. Ou seja, nem 2%. Está aí, eu vou colocar aí para vocês. Olha esse ato de quando é. Coloca aí para mim. De quando é esse ato aqui? Vocês estão vendo aí? 30 de junho de 2022. Olha a TR quanto está. A TR está 0,19. Poxa, Giovanni. 0,19... Não, gente. Não é nem 0,19, né? Porque assim, não é nem 0,2. É 0,1.9. Ou seja, não tem nem 0,2%. Tá, Giovanni? E o IPCA? Está quanto? Está aí. O IPCA de abril foi 1,606. 1%. E a TR não chega a 0,2. Para vocês entenderem o abismo que existe sobre isso daí. Ah, Giovanni, correção. Já contei para vocês, já passei para vocês os precedentes do STF. Não vou ficar batendo nisso daqui. E se você ainda não assistiu as outras perguntas, pelo amor de Deus. Uma seriezinha bem rápida aí para tirar todas as suas dúvidas sobre revisão do FGTS e te encorajar e te empoderar para você entrar com a sua ação. Pelo amor de Deus. Tudo de graça. Tudo de graça. Inclusive, você entra sozinho e de graça com o seu processo. Beleza? Vamos continuar aqui. Olha só. Estou fora do país. Posso entrar? Claro, gente. O processo é digital, é eletrônico. Você vai se cadastrar no site do tribunal, vai fazer lá o seu login e senha, vai enviar os documentos e vai dar entrada. Você não precisa estar fisicamente dentro do território nacional. Tranquilo isso. Beleza? Giovanni, como entrar se foi adiado o julgamento? Realmente, a DI5090, o julgamento foi adiado. E eu já te dei alguns motivos para isso. Um motivo é que estamos num momento político de eleição e a pandemia também está aí. E aí o STF está segurando, possivelmente, aguardando a economia se estabilizar, essa questão do impacto fiscal junto às contas da União. Pensa o seguinte, se fosse para negar, o STF já tinha dado, gente. Não estaria segurando tanto tempo. A outra questão é que nós temos um projeto de lei tramitando. do 1168, se eu não me engano, está embaixo do suvaco do famoso senador Fernando Bezerra. O mesmo senador que está aí acelerando a PEC Kamikaze, a PEC da bondade do presidente da república. E a gente viu aqui que ele sozinho gastou 51 mil reais só de conta de Correios. É isso mesmo, só de conta de Correios o cara conseguiu gastar 51 mil reais. E eu expliquei isso tudo aqui e a gente acredita também que o STF possa estar segurando, aguardando o Senado finalizar o projeto. Por que, Giovanni? Porque já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E se você não assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar no final aqui para você assistir. Beleza? Então, o que nós temos é isso. E aí, como entrar? Pode entrar sim. Por quê? O processo, o julgamento foi adiado, mas o processo não acabou. Ele está suspenso e aí você se favorece com isso. Isso é um favor para você. Porque se você ainda não entrou, você ainda tem chance de entrar e sofrer e se beneficiar com os argumentos ou com o que foi decidido ali na DI 5090. Então, com a modulação dos efeitos da decisão. Então, não perca mais tempo. Beleza? Giovanni, a ação coletiva vai dar para todos? Gente, sai dessa. A ação coletiva lá do Rio Grande do Sul, eles perderam em primeira instância, foi para o tribunal e quando vai para a segunda instância, ninguém pode entrar nessa ação. Eu já enfrentei isso aqui de frente, fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre essa ação coletiva aí. Você tem que entrar individualmente, até porque se você entrar nessa ação coletiva, imagina quantas pessoas faleceram por conta da pandemia. Até você receber aquilo lá, você também vai embora. Então, entre sozinho de forma rápida, prática, objetiva e de graça. Gente, olha aí, mais cinco perguntas respondidas de forma prática, objetiva e é isso aí que a gente quer. Te dar cidadania, te passar informação atualizada, qualificada e qualificar também a sua cidadania. Não perca tempo, entre com a sua ação. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!